A experiência na selva é um pouquinho mais escassa, olha o turno chegando, vem chegando forte, o Lep tá por aí, mesmo assim ele consegue revidar, é um 2 contra 1, suprimido e foi Shibland, o Lep leva a melhor, que gruntar, o Rond tá vivo, vai de cima, linda jogada do Revolta, foi na sujeira, levou a vantagem, por que garantiu? Dois abates, e também o flash, o Evrote agora fica na posição difícil, tomou muito dano, o Rond ficou na onda, vai sendo focado, Revolta tá por ali no flanco, o Verte tenta controlar, o Lep acaba sendo castigado, os dois vão subindo, o Anjo Guardião, vamos ver na sequência, vem chegando por ali o Evrote, morreu o Rond e o Verte, vai caindo todo o time da Falco, e o Oda conseguiu um double kill, mas volta também os Minions, E com isso a torre tá no chão, Túlio faz o engage, ele tenta se segurar, Anjo Guardião vai mantendo ele por ali, Yoda vai na frente, garante outro abate pra ele, Vavel vai cair também, já tem double kill na mão do Yoda, a galera da Red vem com tudo, já se foram, depois de uma partida pegada, a Red vem com tudo, só falta destruir o Nexus, eles tão brincando e tirando uma onda, mas é GG, vitória do time da... Galera da Red vai ganhando espaço, bem recuo um pouquinho, mas ainda não desistiu, o Saci, o Lupe, tem que participar, tem que ajudar o Revolta, Leona Nunes começa por ali, fica o azul na mão do Revolta, o Eza tomou muito dano, já foi abatido, Revolta consegue sair, pelo menos por enquanto, a galera da Red continua caçando, olha o dano, garante o abate, desai... E DOUBLE KILL na mão do Saci! O tempo todo com alguém... Opa! Espera aí que tem engage, pra cima do Matsu, vai cair de área, deu muito dano, por enquanto o escudo salvou, o TAKAR TUS, e tá lá! O abate do Revolta em cima do Matsu! Participa mais do jogo, enquanto o Lep fica mais isoladão, lá na parte superior. Tem engage, Barra e Cedjara dando muito dano, quem ganhou essa kill foi o Lupe, mas morre na sequência o Minerva, vai pro Saci, é o quarto abate dele, tem re-engage, por parte do Aiel, mas ele chegou na luta praticamente morto, porque veio sendo cacetado pelo Avenger, segura, tá tranquilo, e agora veio o BOD, pra jogar dois pro alto, o Cato já tomou muito dano, vem com tudo pra cima o Aiel, mas não conseguiu alcançar o adversário, o Lep ficou exposto, vai com a poça de sangue saindo do meio do time da PEN, o TAKAR TUS pra dar dano, castigar o Minerva, ia bater o Matsu, o Lupe ainda tá fazendo linha de frente, o Aiel se afasta, o Tim tá por ali, castigando o Lupe, mas deixa o seu adversário vivo, ele é alvejado, e olha o Tim, vem chegando com tudo, pra dar o re-engage, mas vai ser abatido e neutralizado, o TAKAR TUS e de novo morre o Matsu, como a gente vinha comentando, revolta recua, três jogadores pro alto, entrada do Aiel foi boa, a PEN tenta dar o commit, mas o Lupe se segura, cai por ali o Matsu, o dano do time da PEN é reduzido, o TAKAR TUS na cabeça da PEN, massacra todo mundo, Minerva cai na sequência, a Red muito saudável, vem agora, pra poder fechar o jogo, já tem double kill na mão do Saci, mas não aguentam o time todo da Red, que vem pra destruir a segunda torre, matar o Aiel, focar o Nexus, e dá o GG! O Lep, a revolta tá ali ó, paradinho, esperando, o Lep deu uma avançada, o Lep foi pra cima, vem chegando na paranoia, vai se reposicionando, fica travado, toma muito dano, e basta a torre, flash, kill na mão do Lep! Olha o Saci, olha o Saci, pra cima dele, passou tudo e o Abate fica na mão do Revolta! Tinham dois jogadores adversários. É, mas ainda não acabou não, a trota não pode dar mole! Tancou a torre, mas no mano a mano, o Avenger garante o Abate, tem mais briga na parte superior, Cataclism é utilizado, a torre não virou o agro, só agora, é tarde demais, Gyeong ganha o tempo que pode, mas é abatido, mas não é suficiente pra defender a torre, esse avanço dá... A bagagem! Vai! Tem de área, pegou, Colossus! Vai morrer, vem dois, vem o primeiro ultimate, o segundo na sequência, o Atlanta é jogado pro alto, ganha o tempo que pode, por enquanto com a Zones, mas ele tá muito longe, a Red inteira por aqui, tá lá, o Atlanta é abatido, mas agora, o time da Avon tá tentando arrumar a sujeira, mas tem chegada, pra cima do próprio Sarkis, ele se reposiciona, o Revolta tá colado nele, castigando, não deixa de fazer nada, passou a barragem sem de área, em cima da Zones, não fez nada, o time da Avon começa a voltar, o Kennedy pelo flanco, o Sarkis foi o alto primário, o Avenger tá em cima dele, aqui em cima o Revolta morreu, do outro lado, finalmente o Sarkis é abatido, o time da Red continua ali com três jogadores em cima do Kennedy, o Sarkis vai sair vivo e a galera da Red, com quatro abates, vence esse confronto! Vamos ver, Sarkis por ali, dá as caras, o Carioca vem pro engage, Giong não chegou, a volta é do time da Red, passa ali a fissura, o Avenger colou na backline, já morreu o Giong, é suprimido, não foi abatido então ali o jogador da Red, o Avenger vai saindo, ainda tá inteiro, o loop vai sendo eliminado, mas fica vivo, e o Sarkis é quem cai, tem triple kill na mão do Sarkis, o Carioca arranja alguma gracinha, é, mas o Avenger encontrou ele ali, ó, ele e o loop vão expulsando o Carioca, o loop meteu o escudo na cara do Carioca, ele é atordoado, vai ganhando o tempo que pode, mas é abatido, o Avenger pega esse quarto abate no jogo, Lep fica por ali, tanca muito dano, o Carioca é quem sofre, enquanto o resto do time vai se fechando, olha pelo flanco, o Avenger descendo, a Havan não consegue fazer nada, cataclismo é ousado, mas a galera da Havan vai sendo eliminada, já caiu ali o Atlanta, Giong, Carioca, 1x1 eles vão sendo abatidos, enquanto a Red vem pra derrubar as torres, e focar no Nexus Colossus, porque esse jogo é um GG, vitória do time da Red. Estão acionada na roda central, mas o Revolta tá chegando aqui, rasgando o chão. Vem chegando, o Takeshi tomou muito dano, e tá lá, Fushy Blood na mão do Yoda. Opa, opa, Takeshi, o Takeshi vem descendo junto com o Forlan, Revolta comprou a briga, é sanduichado a Team One, Forlan já tomou muito dano e vai ser eliminado, tem teleporte passando, a Red garantiu a kill e ó, vazou, sensacional o uso, a briga vai estourar. O problema é que o dragão já foi feito, encontraram no meio do caminho o Sky Bart, ele ganha tempo com o cronômetro, mas já tomou muito dano, passa a barrar a incendiária, por enquanto ninguém morreu, Forlan faz a linha de frente, flash do Yoda, pra escapar, o loop fica pra trás, mas tem o reinguejo do Lep, fortíssimo, enquanto o Jojo vai pagar o pato junto com o Forlan, os dois são abatidos, e o Revolta vai ficar no Bololo, vai sendo enfrentado por toda a Team One, ele ganha tempo, rodando, rodando, rodando e saindo de perto, vai sair vivo, tem briga se armando o Gruntar, o Jojo pulou em cima de todo mundo, o Lep foi eliminado, o Absolute tá dando muito dano, o problema é que o Forlan morreu na sequência, a Red não para, se segura, olha esse galho do Yodão, conseguiu o abate pra cima do Takeshi, ele tenta escapar, e o loop salva ele, já usou a barragem de ar do Saci, ele já usou a barragem de ar, então não dá pra ver, lá veio o Revolta, foi mobado de novo, mas ele aguenta muita pancada, de longe o Saci vai castigando a Team One, chegou o Yodão, no meio de todo mundo, o Jojo apanhou demais, o Revolta tá quase, quase morto, mas o Forlan também, olha esse dano, garantiu o abate em cima do Jojo, Takeshi também morreu, Colossus, espalha o time da Red, Absolute vem por ali, chamou o Jojo, tem re-engage da Team One, de longe o Absolute vai castigando, mas de longe o Saci faz o mesmo, Jojo com o ultimate, aguenta muito dano, Skybate tomou uma, duas, vai saindo do jeito que pode, por enquanto ele tá vivo, caiu o primeiro com o Jojo, caiu o segundo com o Absolute, mas ainda tá lá, Saci tá vivo, Forlan caiu, com a vida cheia, mas o Absolute mandou, meu Deus, acabou, acabou, Colossus, esse Teco deve vencer o confronto, Jojo foi na sequência, é Penta, barragem incendiária, já tem triple kill na mão, perdeu o Penta, mas saiu daqui só com o triple mesmo, o Double foi pro left, eles vão pra primeira torre, vão na segunda, não importa que os minions não estão, o Nexus tá pelado, a galera da Red vem pra gritar o GG, vitória da Red Calunga!